A população de 41 municípios das regiões nordeste e noroeste do Rio Grande do Sul recebeu 4 milhões e 800 mil reais em investimentos em saúde. Em Santa Rosa, o governador José Ivo Sartori inaugurou o centro especializado em reabilitação de pessoas com necessidades especiais. Atenderá, na média, 75 pessoas por mês. São pacientes com perda auditiva e deficiência intelectual. Até então, eram atendidos em Ijuí a 100 quilômetros de distância. Oferecer um melhor serviço na área de saúde também em curtas distâncias e atender melhor as pessoas. É claro que é o começo de uma caminhada, mas além disso, propicia a que a comunidade tenha consciência de que participando junto com organizações da comunidade e da sociedade vai ajudando também o poder público a prestar um serviço melhor. Esse é um exemplo do qual nós temos que carregar para outras regiões e para outras comunidades. Em Tapejara foi entregue a ampliação e modernização do Hospital Santo Antônio. Foram 4 milhões e 400 mil reais de investimento. O hospital agora é referência na região com capacidade de atendimento de 140 mil pessoas por ano. Ter mais recursos, as pessoas atendidas mais perto de casa, mais perto das famílias e encontrar solução em saúde. É o que todos queremos, o governador, o estado, a secretaria. Nós somos muito gratos a todo o investimento que ocorreu aqui. A parceria foi estratégica para a conquista do hospital. Mostra que quando tem solidariedade e a coletividade está junto, as coisas dão certo. E esse é um exemplo que nós temos que transportar para outros lugares. A saúde, ela fica melhor, ela oferece melhores serviços para toda a comunidade regional.